Música Ela me falou que carrei bebida, que bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem 16 de quinta, sem o dito a briga Ela me falou que carrei bebida, que bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem 16 de quinta, sem o dito a briga Mas junto com o Biun, onde acontecia a festa, ela me chamou de canto, Pedro Vem pro camarote, vê se pode, vê se pode, a novinha tá jogando em cima do camarote Vem se pode, vê se pode, a novinha tá jogando em cima do camarote Vem se pode, vê se pode, vem A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode, vê se pode Ela me falou que carrei bebida, que bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem 16 de quinta, sem o dito a briga Ela me falou que carrei bebida, que bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem 17 de quinta, sem o dito a briga Mas junto com o Biun, onde acontecia a festa, ela me chamou de canto, Pedro Vem pro camarote, vê se pode, vê se pode, a novinha tá jogando em cima do camarote Vem se pode, vê se pode, a novinha tá jogando em cima do camarote Vem se pode, vê se pode, a novinha tá jogando em cima do camarote Vem se pode, vê se pode Olha aqui, rasga meu solinho assim, ó Tá jogando em cima do camarote Jajaja Jajaja Transcrição e Legendas Pedro Negri